Vou dar um prêmio, gente do céu, um fogão de 17 bocas Pra quem adivinhar o que que eu tô fazendo, gente do céu Tem que segurar a sigla, hein? A dona Ney tá falando pra cá, né? Deixa eu mudar aqui Você pode mexer aí, eu vou mudar aqui, ó É porque que eu coloquei o meu sofá pra secar aqui Por causa que... É igual, hein, gente? Por causa que eu lavei ele, que eu derrambei uma chave Peraí, microfone Por causa que eu lavei, porque eu tenho rab... Olhei na câmera É porque que eu... Eu acho que o sofá... Ela pensou que o sofá tá no lixo Eu não aguento, minha... Eu não tô aguentando, né? Vamos fazer de novo essa parte Ordinária, fofoqueira, lambiscoia, tranqueira O que eu não aguento? Veja, aproveita que você tá dando risada Vê se a câmera tá dando certo Tem até um rininho Vai gravar, hã? Tem até um rininho E fiquei com medo de chutar formiga Daí, essa safada... Deu risada Por mim Vídeo Eu não vou conseguir Você vai acostumar daqui a pouco Sim Porque não tem problema errar assim Porque as pessoas erram dando entrevista Quero falar aqui pra todo mundo Ela não piscou Esse sofá é meu Não, tu faz assim, você começa Olhando pra mim quando fosse o repórter Aí você olha pra ela e fala pra câmera Tipo assim, fala pra ela me devolver Aham Fala, gente Pra ela me devolver meu sofá Essa piranha Tipo assim, você entrou no personagem mesmo Você olhou pro repórter Olhou pra Lumpus Glória E pediu pro povo E daí na legenda vai ser escrito Dona Neide, boca foda Agora é o repórter, né Boa tarde Estamos aqui com a dona Edneide Ela tá pra cá, né Boa tarde Estamos aqui com a dona Edneide Boa tarde Estamos aqui com a dona Edneide Mais conhecida como dona Neide Bocafofa Que tem uma reclamação a fazer Bom, a discussão aqui ainda vai longe, viu É com vocês aí no estúdio Aí você não vai... Não, porque não faz Depois só fica aparecendo elas, entendeu Tô agora aqui de Janete, querida Pra gravar mais coisa É uma personagem atrás da outra Só faltou passar um reparador de ponta aqui no meu cabelo Você acha que deveria ficar mais alto? Mais alto que tá na sua altura Eu acho que nesse tamanho já tá bom Porque pega um pouco a mesa Pega um pouco a mesa pra aqui em cima, né Cadê o pouco a dor? Pensa aqui Janete, meu marido me maltrata Socorro Gente, se não tá bom, troca A palavra rodízio não... Janete, meu marido já me traiu várias vezes Devo ir morar com... em... em... Então, faça o toquinho, você Ele que pague o maquinário interno Vai... Cínica sim, mas pobre jamais Beijo, beijo Janete, comprei escondido no cartão do meu marido Qualquer coisa o marido macetando a cabeça pra mim Lembra? Você lembrou? Lembrei Próximo Pilililim, pilililim, pililililim, pililililim Pililililim, pililililim Coloca o catálogo da Avon, que você não pagou ainda. Não, não dá. Vai. Relaxa. Traga alguém aqui que eu quero grudar no pescoço. Não posso falar o nome da pessoa que eu quero grudar no pescoço. No outro dia, quando você acordar, que você olhar a grossura da Bíblia, tá? Ah, ah, ah. É o tá. Ai, gente, meu peitinho aqui. Querido, pois antes de dormir, você coloca no... Que bicha é essa? Tá difícil. Vai, relaxa, respira fundo e solta. Ai, querida. Essa foi satisfatória. Grosso. Isso aqui dá pra improvisar? Tá. Vai. É... Eu vou tentar fazer a voz da bicha, porque é o mesmo que eu vou fazer. Aham. Pilililim, pilililim, pilililim. Janete, eu sou... Nossa, eu nunca vi uma bicha falando assim. Essa bicha tá com dor, né? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Fala me ajuda. Me ajuda. Eu lembrei da mesma coisa. Me ajuda. Me ajuda. Pilililim, 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 pilililim. O que eu faço? As malas, né, querida? O que eu falo depois? A gente gera foto pra mim, pode até fazer uma live. Faz uma live do quarto e interaja com os amigos. Boa. Eu vou tentar. Eu fiquei imaginando a cena. Eu vou tentar. Pois faço uma live, querida. Mostrando esse chiqueiro, interaja com as pessoas que estão entrando na live. Mostre pra todo mundo. Se ele não queria ver ver a cara, é pelo menos famoso ali, querida. Qual é a praga que Deus mandou? Eu vou falar isso. Eu só lembro assim. Olha a praga que Deus mandou, né? Mesmo, mesmo. Pilililim, pililililim. Pera aí, vai. Pililililim, pililililim. Vai. Eu não conheço fazer pilililim. Eu vou fazer pilililim, sim, pai. Pilililim, 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 pililililim, pililililim. Eu nunca vi telefone que dá risada. É moderna. É moderna esse telefone. Meio da China, né, querida? Pililililim, pilililililim. Janete, por que meu namorado nunca me chamou de presente de Deus? É por que nunca... Que pista baixa. Como que eu quero fazer isso? De Deus! Pera. Pililililim. Pera, agora não tem nada. Que pililililim. Vai. Pililililim, pililililim. Pe liquirilililim, pililililil. Pera aí. Hahahaha. Pera aí, maté. Pera aí, alí. Pilililililiin, pilililili. aqui. Traga o antigo. Acabou, bicha do céu? Não. O correto é você ser bancado por uns dois, três ou quatro, porque se secar uma teta tem outra. Beijo, beijo. Terminamos, né? Por um homem. Graças a Deus. Presente de Deus. Bicha, pra fazer a... Eu acho que que o zero de gravação vai ficar mais engraçado. Adquira já o seu beijo de bezerro. Bastam duas gotas. Duas gotas aonde? Na testa. Mas no cenário a gente não jogou. Beijo de bezerra. É o recente de tirar do orvágio da sarra. Da sarra? Eu acho que é serra. Mas tá engraçado. Tá com dois S, dois A e R. Da serra, vai. Do orvágio da serra. Da serra onde nada nasce, nada brota e nada vinga. Ligue já e receba dois frascos pelo preço de um. Não é? Pelo mesmo preço, vai. Pelo mesmo preço. Ligue já e receba dois frascos pelo... Pelo mesmo preço, vai. Ligue já e receba dois frascos pelo... Pelo mesmo preço para o caso de chifre trocado. Que bicha tonto. Rolando no chão ali da risada. Tem uma palhaça aqui, querido? Deixa eu vender meu beijo de Pelo mesmo preço. Ligue já e receba dois frascos pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço. Ligue já e receba... Ai, bicha. Tô com calor. A gente vai para o vídeo três pingo no sil. Pingo de sil. Pingo de sil. Aí a primeira fala do narrador. Já tem um personagem chamado... Garanta já o seu perfume que vai te ajudar a desencalhar. Desencalhar. É penas de pavão francês depois de sua dança do acasalamento. Três pingos de sil. É feito do suor da pena do pavão... Da onde? Do pavão francês. Três pingos de sil. É feito do suor da pena do pavão francês... Depois de sua dança do acasalamento. Depois de sua dança do acasalamento. Três pingos de sil. É feito do pingo do suor do pavão francês depois do acasalamento. Saiu? Saiu. Vai. Acho que não tinha que tentar essa mão direita. Tá bom, vai. Então vou fazer de novo. www.trêspingosdesil.com.br Será que saiu? Bicho, eu preciso cagar urgente. Cara, você vai colocar também esse... 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 Seu cachorro está fazendo massagem... Seu cachorro está fazendo massagem... Seu cachorro está fazendo massagem... Seu cachorro... Seu cachorro está fazendo massagem... Mas eu tenho depoimento. Espera aí. Porque cachorro não fala. Veja os depoimentos dos nossos clientes. Vou colocar então. Vejam nossos clientes felizes. Nossos clientes satisfeitos. Nossa. Coloca algum desodorante de mim também. Que eu tô pingando. Eu tô sentindo que eu tô pingando. De calor. Você quer desodorante? Não. O problema de feder não é. Só se você falar. Gente, essa fininha de barco eu tô aguentando. Não. Deixa. Então deixa. Esse não aparece eu, né? Não. Eu sou a voz. Só a voz. Então vamos chegar mais perto aqui pra falar mais... Economiza a garganta, né? Que não tá fácil. Intriga. Sedução. Traição. Traição. Sofrimento. Sofrimento. Em breve estreia a sua nova novela das nove. A Cachorra, né? A Cachorra tá muito. Eu tô no Cachorra da Sapa ainda. Você acredita que eu tenho que usar o spray de tanto vídeo que eu tô gravando na semana? Pra poder ver se a senhora já tava rouca. Hã? Se a senhora já tava rouca. O dia que a gente gravou. Fica. Amanhã eu vou ficar... Agora sim, querida. Dá até por causa da música lírica. Carregamos tudo. Sofá. Mesa. Fogão. O que mais faltou? Cama. Então tem que achar um negócio pra pôr aqui, colocar o braço pra fora assim, verde, pro Carlos me colocar dentro do caminhão. Cachorra, deixe essas dívidas pra trás, mude de noite, mude com o caminhão da madrugada. Cachorra. Acesse o nosso site. Peraí, peraí. Depois é só essa parte que eu falo. Daí eu vou fazer assim. Eu vou inclinar a cabeça um pouco pra trás. O Carlos vai fazer o caminhão andar comigo. Entendeu? Entendeu? Daí o Carlos coloca o caminhão aqui e ele faz ir pra frente como se eu tivesse saindo caminhão. Daí eu volto depois. www.net. No Centro-Oeste, que eu já não sei mais onde que fica o mapa, que o editor que se vire pra acertar aqui, vai tá tempo seco. Vai tá tão seco que o povo vai tentar guspir e vai assobiar, né? Vai tá tão seco que o povo vai tentar guspir e vai assobiar. Você tem que fazer assim até o Carlos dar um jóia pra você. Se ele não ver você fazendo isso, você faça. Ele tem que dar o jóia pra você. Ok. Você quer começar de novo? Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Capa? Oi, fubazada. Tudo bom? Peraí, tem que estralar, gente. Senão nós vamos se confundir. É com o dedo. Então estrala ali com o outro. Vai ter que... Vai com isso pra mexer? Você quer que eu estraga? Não, peraí. Vamos achar uma coisa pra fazer. Se não estralar, vai se confundir. Eu quero saber se vocês são caravana da onde? Da onde que vocês vieram que vocês... Escreva aqui embaixo pra mim pra poder saber. Igor, o melhor lugar pra você colocar esse negócio pra mim é aqui, ó. Por quê? Não tem... Hã? Não. Fica a mão mesmo. Ah, tá. Assim? Aqui. Porque como eu tô olhando aqui, ó. O mais perto do meu olhar possível, tá bom? É aqui. Sempre aqui, bicho. Atrás aqui. Isso. Porque daí fica perto da câmera e eu não desviro tanto o olho. Aqui pra eu poder ler. www.sil.com.br Voltamos, gente do céu. Bom, agora eu quero saber do Cês o que que vocês compraram que deixou o nome do Cês sujo. Aquela coisa que encardiu o nome do Cês, que enfiou o nome do Cês na lama. Que faz o SPC, Serasa, banco de tudo quanto é capital desse praíso ir atrás do Cês. Escreva aqui pra mim. Eu tô louco pra saber. Apesar que dá pra fazer no meio também. Mas... É. Não dá, não. Eu vou ficar perdido. Na segunda? É. Tá bom. Vamos. Vai. A cadeira. Agora eu quero que cês escrevam aqui pra mim embaixo qual que é o talento mais inútil que cês têm. Tipo assim, quem consegue dobrar a língua. Quem consegue virar os braços pra trás. Quem consegue mexer com a orelha. Igual eu que sei mexer com o nariz. Qual que é o talento mais inútil com a coisa? Agora cês esqueceu do Superchat. Verdade. Já. Não, mas não tem problema. Se cês esquecer eu, eu vou lembrar na hora. Eu pulo a pergunta sua, entendeu? Bom, vamos pra propaganda agora, gente. Cês não saiam daí. Cês esperem. Não saiam. Eu quero cês tudo aqui na hora que eu voltar. Aguarde. Voltamos, gente do céu. Ai, eu... Eu quero matar o meu marido. Ele traz as amantes aqui pra casa. O que eu faço? Janete, o que eu faço com o meu marido que sai pra pescar e volta sem peixe pra casa? A mãozinha dele. Tá nervosa? Gente... Ai... Começou a live. É a época... É a época. Ai, socorro. Nós temos uma contagem regressiva aqui. Já pra começar a falar com isso aí. Meu cabelo, gente. Ninguém sai. Ó, já tá aqui, ó. Na contagem. A bicha que tá nervosa. E ela piora ainda. Ai, meu Deus. Que nervo. Já tem quantas pessoas? 540 pessoas? Já tem 546 pessoas. Meu Deus. Socorro. 546. Calma, amiga. E a boca secou. Por amor de Deus. Acho que é água. E a boca secou. Posso desligar. Não sai, desculpa. Eu vou pegar ela pra você. Tá bom. Eu vou viver durante a hora que depois. Não é demais, gente. Calma um pouco. Respira. Respira. Relaxa. Não é barriga. Não. Gente, acabou a live agora. Foi morrido o meu coração, gente. Você me deu um batedeiro no coração. Vocês nem imaginam. Ai, vocês nem viram que caiu o M daqui, ó. Ai, que vergonha. Mas foi tudo bem a live. Espero que vocês tenham gostado, né, dos erros de gravação. Gente, vai tá calor. Tá chegando a pingar no rego o suor. Muito obrigado por estar junto aqui com nós, gente do céu. E traga mais gente pro canal. Vocês já sabem, né? Tchau.